Oi, Amaury. No Moda Prática de hoje, eu recebo esse grande artista que fez e faz parte da história da moda. Guerreiro, obrigada por participar do Moda Prática. Muito prazer estar aqui. Agora me conta, ator, modelo e joalheiro? É, ator, em parte, eu fiz um filme com Leila Diniz, que a produção lá, os diretores, era uma produção mexicana, eles me pegaram na praia, lá em Ipanema. E foi engraçado porque me botaram pra ser garçom no começo do filme, depois, não, não, ele vai ser o namorado da Leila Diniz. E eu que dava carona, quando a gente voltava das filmagens, eu que dava carona. Você que levava o pessoal. Eu tinha o Renault francês, assim, eu que dava carona pra Leila. E modelo? Modelo, eu fui modelo em 68, 69, eu fui modelo do Denner, fui modelo do Terry Lapidiz, do Valentino, e fui modelo da, que era o máximo, que era a Ródia, naquela época, porque nós fazíamos shows pelo Brasil inteiro, com o Jorge Ben, Rita Lee, Tim Maia, era uma época gloriosa. E, em 70, eu comecei a fazer joias. E eu comecei a fazer uma coisa, assim, meio hip-chique, e bombou, a loja bombou, enchia de artista, foi um começo maravilhoso. Uma das qualidades, esse grande artista, é que tudo ele cria, ele não pega referência de moda em lugar nenhum do mundo, ele cria. Isso é importante falar, né, porque você, é tudo exclusivo, cada peça é criada por esse grande artista. Comenta um pouquinho sobre a sua coleção. É, eu, na verdade, em 1970, quando eu comecei, eu comecei fazendo joias para homem. Então, eu fui o criador no Brasil, desculpe, né, eu dizer isso, mas é a realidade. O pioneiro. Fui o pioneiro em joias para homem. E você pegar fotos minhas dos anos 70, eu já cheio de, exatamente como está aqui, cheio de pulseiras. Ai, cada coisa linda, linda. E o negócio pegou, graças a Deus, minha vida foi maravilhosa, porque Deus me deu esse talento, que é uma coisa maravilhosa. E ainda canto, né, ainda tiro uma onda cantando. Gente, a hora que eu fiquei sabendo, você faz tudo, né, você faz de tudo na vida. E agora que eu estou observando aqui, esse aqui é o seu best-seller, né, Esse aqui é o que faz o maior sucesso, esse Cristo. Esse Cristo é o que faz o maior sucesso. Então, onde você teve essa inspiração? Eu, 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 modelei ele em cera, faz uns 10 anos atrás. Modelei em cera e não tive ideia de fazer o que eu ia fazer com ele, né. Então, eu deixei na gaveta, lá, ficou. Depois de uns 6, 7 meses, peguei e mandei fundir e fiz esse... Que é lindo, maravilhoso. Que é, que a corda sai do meio da mão dele, né. E eu disse, né, Oscar Freire ali, um amigo meu passou e elogiou o Marcos e Cristo Lindo. Ah, fiz agora, estou usando agora, tal. 15 minutos depois, olha que coisa louca, né. Outro amigo veio, pô, Cristo Lindo, tal. E eu falei, é esse, é a minha peça principal. De que forma que você acha que o acessório pode mudar o visual da pessoa, o look? Bem, eu, eu confesso que eu, eu sou exagerado e eu posso ser exagerado, porque eu sou, esse é o guerreiro, esse pode usar. Esse é o guerreiro. É, não aconselho a turma andar como eu ando. Mas combina, né. Mas eu acho, é, combina se o cara tiver um estilo, um estilo desse, esse tipo de estilo. Mas um cara que trabalha, um executivo, que trabalha de terno, gravata, tal, pode usar uma pulseirinha, tal, uma coisa, um anel, mas não, assim, igual o guerreiro usa, né. Esse Cristo, ele é um sonho, realmente, tem que ser o best-seller, ele é o best-seller porque ele é um sucesso, ele é lindo. Eu acho que todos os homens têm que usar, que fica incrível, dá um charme. E eu tenho que falar, né, que eu adoro. Mauri, um beijo.